Balançou na frente ali do Daniel Amora, tocou boa a bola do Rodolfo pro Daniel Morse. Pro Alexandro! Que golaço! Gol! É de Alexandro! É da Ponte Preta! Golaço do Camisa 9, Ponte Pretano em Campinas. O cruzamento da direita do Daniel Borges no lindo passe do Rodolfo. Alexandro saiu da marcação e deu um voleio maravilhoso de pé direito. Quando o Suelton foi, já não dava. Rogerinho tomando distância pra bater o escanteio. Roberto preocupado, Beto, Somália na área. Cruzamento, primeira trave, Somália. Olha, sobra! GOL! É de Samuel, é do ABC! Um escanteio cobrado na primeira trave. O Somália brigou pela bola, veja de novo. E o Samuel vinha entrando e com oportunismo de atacante. Bateu firme de pé esquerdo outra vez pra você. Sobrou no Rossi. Outro levantamento lá pra cima. Tirou o Suelton. Bola, bola, bola pro Alexandro. O Ápio marcou o pênalti. Bom estilo, hein? Com estilo, Nielson Monteira Dias marcou o penal. Em cima do Alexandro. Vai sair amarelo pro Gilvan. Com reclamação. Mielson Monteira Dias marcou o pênalti. A galera faz a festa. Vamos ver o lance, ó. Mais uma vez, o pênalti foi do Daniel Amora no Alexandro. Renato Real. Indiscutível. Embaixo foi imprudente o zagueiro. O Alexandro foi lá. Estava na bola, no lance. Acabou sendo tocado. Perfeita a interpretação do Álvaro. Edno pra cobrança. Mãos na cintura. Toda a experiência do Edno já viveu um drama. Ficou muito emocionado com a contusão do Fernando Gómez. Um dos que mais ficaram emocionados. Dentro da meia-lua da grande área. Na marca de 51. Edno. Partiu o pé esquerdo. O Gilvan. Gol. É de Edno. É da Ponte Preta. E o Gilvan acertou o canto e chegou a tocar na bola. Ela foi no cantinho pro barbante. Olha aí. É da Ponte Preta. E o Gilvan. E o Gilvan.